Olá pessoal, aqui é o BigTutorialsHDi e estamos aqui para mais um vídeo. Este vai ser como baixar neste lado do Minecraft, pois é a versão 1.6.2, ou seja, é a mais recente. Vou fazer da versão mais recente e este tutorial é especialmente para Débora Vasconcelos, o canal é Dexmine e quero Minecraft baixar e instalar apenas. Antes disso, queria aqui aconselhar este próprio canal, o meu canal, obrigado aos 19 assinantes. Está a evoluir aos poucos, mas está. E há 750, quase 22 assinantes. Especialmente por este vídeo de traduzir o Fórmula 1. Também aconselho é Fiel Tutoriais. O link está aí em baixo. Ele agora faz intros e pronto. Também podem descobrir o trabalho dele. Também aqui no Facebook, no Lessons Tutoriais, ele está aqui. Deixar para procurar mais uma intro feita, que era um acesso ao meu canal e Descubra.com. Ou seja, ele faz intros agora, mas não só. E aconselho muito o canal dele. E também este grupo, que em função do canal do Leo Sousa, o link deste grupo está aí em baixo. Mas, se vocês quiserem evoluir como canal, é apenas aqui pedir para aderir ao grupo. Ele no máximo um dia responde, numa altura em que ele agora, como podem ver, não vai pôr vídeos no canal durante um tempo. Então, teve um acidente, acho que foi o que ele fiz aqui. E pronto, quebrou 5 dentes e isso tudo. Formulário. Aconselho, vocês preencham isto tudo. Se não tiverem canal, é papo, passem esta pergunta à frente. E pronto. O link também está aí em baixo, é do Java. O Java é basicamente o programa que, se não fosse o Java ou Minecraft, não funcionava, não funcionava de nenhuma das formas. Bem, é com o torrent. Vocês vão fazer o download do Java. Vocês metem aqui em download. Carregam aqui no torrent. E metem, podem instruir logo, podem pôr logo no, do mesmo trabalho. Ok, vai fazer num instante. São apenas, quase, é uma coisa mínima. É muito pequeno mesmo. Uma altura que eu agora estou fazendo o Arma 3. Bem, quando acabar, vai-vos parar aqui, o Java. Isto. E vocês podem já carregar, ali no Java. Aqui, se aparecer-vos este aviso, vocês metem em executar mesmo assim. Porque não há problema nenhum. Bem, aqui está muito alto. O Java é uma coisa, não é como os jogos, claro. A instalação também é um pouco demorada, mas é a pouco tempo. Verão. Nenhuma altura que isto não está a fazer. Ah, pronto. Aqui, Change Destination Folder. Vocês não mexem. Que é mudar o lugar da instalação. E pronto, vai fazer. E quando estiver a acabar, ou mesmo acabado, eu volto. Já temos o Java. O que é que nós vamos fazer? Agora, nós podemos ir aqui desinstalar. O Java, por exemplo. Para comprovar, ele não foi posto no ambiente de trabalho. Mas está. Podem por aqui desinstalar. Podem procurar pelo Java. Ele está. Ou seja. Estes dois. Já podem apagar. Principalmente. Pronto. O torrent que vocês não têm. Mas o outro tem. Já podem apagar. E agora aqui. Podem fechar isto do Java. E podem fazer sim do Minecraft. Aqui. Carregam. E aqui vocês metem. Ambiente de trabalho. Este sim. Eu vou. Vou colocar. É porque. Não é nada. Nada grande. Vocês podem fechar aqui. E pronto. Como vocês podem ver. Acabou a semear. Vocês param mesmo. Concluído. E já está. É apenas esta aplicação. Podem fechar o torrent. Vou deixar isto a fazer. E aqui no Minecraft. Vocês podem. Encargar. Aqui. Vocês metem sim. Para tirar aqui o som. Ok. Next. Next. CreatorDisttopicum. Também podem pôr. Next. E aqui podem instalar. Isto tem instalado no instante. Por isso não é possível. Nada de. Pausas. E aqui. Launch Minecraft. É. Jogar Minecraft. Começar o Minecraft. Pronto. Como vocês podem ver. Isto vem aqui. Minecraft. Updating Launcher. Ou seja. Atualizado Launcher. E. Vocês podem comprovar. Que. Que. Version. 1.6.2. É. Simples. Agora. Vocês. Metem. New Profile. Se. Quiserem. Fazer uma conta. E aqui. Login. Podem. Por exemplo. O vosso. Username. E depois. Metem. Em Play. E. Começar a jogar. Não há problema nenhum. Bem pessoal. Eu espero ter ajudado. O Minecraft. Depois. Vocês não podem. Desinstalar o Java. Porque. Este. Arquivo. Só. Aberto. Java. Até. Pode-se abrir. Aqui. Eu. Eu. Próprio. Não. Não. Desinstalar. Assim. Isto. Não. Funciona. Mesmo. Só. Que. Para. Comprovar. 7 minutos. 7 minutos. Fechou. Fechar. E aqui. Podem. Minecraft. E. Automaticamente. Existe. Java runtime. A aplicação. Precisa. Digamos. Do Java. E. Aqui. Aconselha. Logo. Ao download. De novo. Bem. Pessoal. Não. Desinstalo o Java. Pronto. Como é óbvio. Espero ter ajudado. Até a próxima. Fui.